Vamos lá, como excluir um canal do YouTube, tá? Tô aqui no computador, a gente tá na nossa parte aqui do YouTube Studio, beleza? Aqui a gente vai clicar aqui, ó, em configurações, beleza? Vamos clicar aqui em configurações. Agora vamos ir em canal e agora configurações avançadas. Agora vamos descer isso aqui, ó, e temos aqui, ó, remover conteúdo do YouTube, ó. Ocultar canal, aqui tem como você ocultar o seu canal, ó. O canal está visível ao público, tá? Aqui a visibilidade, você pode ocultar ele, vai ficar tudo ali de modo privado, de modo oculto para as pessoas, tá? Mas hoje aqui vamos remover conteúdo do YouTube, vamos lá. Então vamos clicar aqui, ó, em remover conteúdo do YouTube. Vai pedir para digitar a sua senha, a que você entra normalmente, então você vai digitar e clicar em próximo. Beleza, agora apareceu aqui, quero ocultar o meu canal ou quero excluir permanentemente meu conteúdo. Como a gente quer excluir, então é aqui embaixo. Aí vai aparecer assim, ó, quero excluir permanentemente meu conteúdo, isso excluirá permanentemente os dados do YouTube associado a, aí vai aparecer o nome do seu canal, tá? O seu e-mail. Selecione todas as opções a seguir para confirmar que você as entende. Aí no caso você vai marcar o quadradinho aqui, mas você vai ler antes, ó. Os seguintes itens serão excluídos permanentemente, gente, para sempre. A quantidade de vídeos que você tem, quantas playlists você tem, você criou, né? Quantas coleções, quantas inscrições em outros canais, né? Os canais que você está inscrito, né? Que vão, opa, gostei desse canal, me inscrever e tal. Quantos inscritos que você tem no seu canal, comentários que você fez no YouTube, respostas de marcação, gostei. Configurações de presentes, histórico de pesquisa de exibição. Aí eu vou marcar aqui os dois quadrinhos e vou excluir meu conteúdo. Aí aqui, ó, excluiu seu conteúdo. Pediu aqui para colocar o e-mail. Então eu vou colocar o meu e-mail aqui para fazer a confirmação, tá? Aí você verifica, gente, se está aqui no seu canal certinho mesmo. Vou digitar aqui o e-mail e cliquei em excluir conteúdo. Seu conteúdo está sendo excluído. Seu conteúdo está em processo de exclusão permanente. Isso costuma levar alguns minutos, mas pode demorar alguns dias caso você tenha muito conteúdo, beleza? E é só isso, gente. Foi excluído e prontinho. Espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.